Voltamos com imagens aqui da montagem da primeira boia. Você acabou de ver aí o barco do Martin Lowe pagando uma penalidade por ter batido na boia. E você acompanhando aí vários barcos chegando aí pela direita e pela esquerda. Agora juntou todo mundo. Muito disputada a regata. Você vê o barco do líder aí do Haddad e do Gustavo Nascimento. Acabou de passar. Continuamos aí acompanhando a primeira boia da primeira regata do quarto dia do Campeonato Mundial da classe Snipe. É isso aí. Canal Vila Viva. O canal diferente. Obrigado.